As respostas de Rodrigo Custódio não respondem a nada nem a ninguém. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu pretendo fazer uma análise do vídeo do Rodrigo Custódio, do Ministério Para Que Possamos, também conhecido como Ministério Puta Que Pariu, chamado Resposta Oficial aos Canais Adventistas. Opa, ganhamos uma resposta oficial! Uau, estou impressionado, Rodrigo. E aí eu vou fazer pra vocês aí o meu vídeo público, reagindo aí a essas questões do Rodrigo, que ele colocou lá no seu vídeo. Lembrando que, se você quiser assistir o meu react completo ao vídeo do Rodrigo, que é quando eu assisto o vídeo a primeira vez, fazendo anotações e etc e tal, vai ficar um link na descrição deste presente vídeo para o meu canal secundário, inclusive se você for até lá ver esse conteúdo ao qual eu estou fazendo referência, eu peço que você se inscreva naquele canal, pra gente ter um canal de backup aqui também, que nunca é ruim. Belezinha? Valeu, galera! Agradeço demais aí a todo mundo que está se inscrevendo lá no outro canal, beleza? Ok. Então, antes de avançar para responder o Rodrigo, eu gostaria de prestar aqui um relatório, ok? Bom, o mês de setembro foi o mês aí que a gente conseguiu produzir mais conteúdos em função de vocês terem ajudado financeiramente o canal, tá bom? Vários dos últimos vídeos aí que eu gravei, do dia 15 em diante, só foram gravados porque as pessoas ajudaram financeiramente. Então, se você quer que o canal Vem Senhor Jesus continue produzindo o máximo de conteúdo possível, então eu recomendo que você envie a sua oferta daqui até o dia 10 do mês, pra gente poder levantar aí pelo menos o valor de R$ 1.500. Levantando pelo menos esse valor, a gente produz conteúdo o mês inteiro em relação às demandas teológicas do canal, beleza? Outra coisa. Eu vou abrir uma nova planilha para o financiamento dos próximos vídeos em resposta ao canal para que possamos. Conforme a gente tinha combinado, seriam R$ 8.000 por 30 vídeos. Então, a hora que acabar esses 30 vídeos que eu estou fazendo agora, eu só vou voltar a gravar mais 30 vídeos depois que tiver mais R$ 8.000 na conta, beleza? Assim vai funcionar com o Ministério para que possamos. Então, se você já quiser ir adiantando as suas ofertas, você especifique o que você quer para a refutação do canal para que possamos, e aí a gente já monta a nova planilha. E conforme for, depois que acabar esses 30 vídeos, a gente atingiu o próximo valor de R$ 8.000, a gente continua fazendo mais 30 vídeos e assim sucessivamente, beleza? E não se esqueça de definir claramente na sua oferta, ou pelo WhatsApp, ou escrevendo ali no campo de mensagem do Pix, que você quer que a sua oferta seja computada para refutação ao canal para que possamos, beleza? Então, relatório dado, recados dados, vamos lá falar do vídeo do Rodrigo. Bom, Rodrigo Custódio, nos últimos dias, lançou um vídeo aí de resposta. Resposta oficial aos canais adventistas que estão produzindo conteúdo, reagindo aos conteúdos dele, e etc e tal. E no final das contas, você gasta ali mais de 20 minutos da sua vida assistindo aquele lixo daquele vídeo, e ele não responde nada para ninguém. Essa aqui é a verdade. Eu vou fazer aqui um resumo do vídeo para vocês, lembrando que tem um react completo aí na descrição do vídeo, tá? Então, ele basicamente diz o seguinte, que a igreja adventista do sétimo dia, aquela instituição sectária e maligna que controla a mente das pessoas, ela quer usar de censura, mais ou menos como naquela lógica de censura por faixas etárias, que existem assim os conteúdos de TV e cinema e não sei o quê, para impedir adventistas adultos de consumir os conteúdos do puta que pariu do ministério para que possamos. Olha que tese interessante, né? E aí ele diz que para isso, a igreja trabalha em três frentes diferentes. Uau! A primeira frente é o trabalho daqueles que supostamente têm um vínculo empregatício com a igreja. São os funcionários e pastores que recebem salário da organização. Primeiro de tudo que o Rodrigo desconhece qual é a natureza do vínculo da relação entre a instituição religiosa e o pastor, o ministro do evangelho, que não tem nada a ver com vínculo empregatício. Ainda que o pastor receba, entre aspas, um salário para trabalhar, ele não tem nenhum vínculo nem de trabalho nem de emprego com a instituição, mas aí é a ignorância do Rodrigo mesmo de não saber como que as coisas de fato funcionam, tudo bem? Mas ele diz que o primeiro grupo é esse. Então as pessoas que a igreja paga para ir lá dizer para as pessoas que elas não podem acessar o conteúdo do Rodrigo Custódio, que é um conteúdo muito revelador e muito importante, e que destrói a fé adventista, a gente não sabe nem como que a igreja adventista ainda está de pé depois que surgiu o canal Para Que Possamos. De fato, deve ser um milagre. Ok. Aí diz que tem um segundo grupo, uma segunda frente de pessoas que a organização adventista vai usar para impedir o avanço do canal Para Que Possamos, que são aqueles que não têm vínculo empregatício com a igreja, mas que têm vínculos de fé, que são membros leigos, sinceros, que acreditam aí nas mentiras adventistas, mas eles são sinceros nessa crença, e aí eles tentam defender a igreja contra o perseguidor da igreja, que é o Rodrigo Custódio, que está lá no canal Para Que Possamos, e blá blá blá. E acho bem interessante que o Rodrigo caracteriza esse grupo de pessoas como pessoas sinceras, como se ele e o Rodrigo tivessem a régua do coração das pessoas, para dizer, não, esse grupo aqui é sincero, esse aqui não. Bem interessante. E aí é isso que surge o terceiro grupo, que até onde me consta só contém um membro, que sou eu mesmo, tá? Que aí supostamente é uma pessoa que não tem vínculo empregatício com a organização, mas também não é leigo, e que tem interesses financeiros e dentários para responder o canal Para Que Possamos, e blá blá blá. Aí o Rodrigo diz assim que ele respeita o segundo grupo ali dos leigos, sinceros, enganados, e já deixa na entrelinha que ele não respeita as pessoas aí que têm interesses financeiros nessas empreitadas, como no caso os pastores, que o estão respondendo, e o Ezequiel Gomes está em busca de dinheiro e tratamento dentário respondendo o Para Que Possamos, né? E blá blá blá. Bom, legal, ok. Então ele respeita quem não tem interesse financeiro, mas ele não respeita quem tem interesse financeiro. E aí o Rodrigo apresenta uma lista de parceiros do canal Para Que Possamos, e eu queria mostrar alguns desses parceiros pra você. Dá uma olhadinha aí. De canais parceiros, como o Gleison Pérsio, Paulo César, do canal Caminho Livre, o Pastor Martinez, do CSP, e tantos outros. Ok, meus amados irmãos e irmãs. Então eu separei aí esses três grandes parceiros do canal Puta Que Pariu, que não valoriza ninguém, que tem interesses financeiros. Vamos frisar esse ponto. e queria passear com vocês aí a respeito desses três ministérios que eu escolhi aí. O Ministério do Gleison Pérsio, do Paulo César, da TV Caminho Livre, e do CACP. Nós vamos por partes. A gente começa com, então, o grande parceiro do Rodrigo Custódio, que é o Gleison Pérsio. E aí nós estamos no site oficial do Gleison Pérsio, chamado DescortinandoOAdventismo.com. Inclusive você clica aqui, quem que é o autor do negócio? Ah, é o Gleison Pérsio. Aí você vai lá, vê o Gleison Pérsio, fazendo aí a questão da divulgação dos vídeos dele, do livro. Inclusive endossado e prefaciado pelo Vinícius Irassetti, que é, obviamente, um falso profeta. Inclusive nesse aspecto, do Rodrigo Custódio, seria legal você dizer claramente se o Vinícius Irassetti também é parceiro do seu canal. Porque aí você diz que a Ellen White é uma falsa profetisa. Aí você vai dar atenção às profecias do Vinícius Irassetti, é isso? Olha que legal, né? Vamos voltar lá. E veja, tudo aqui no site DescortinandoAdventismo é vendido. O volume 1 do livro, volume 2 do livro, tem até uma loja aqui com um monte de camiseta, de todos os tamanhos que você puder querer aqui comprar. Vamos lá. Atenção às medidas cor e tamanho. Beleza. Vamos lá. Eu quero uma G. Não sei das quais. Vamos ver quanto é que custa aqui. Você vai pro PagSeguro e você paga lá, ó, 30 conto nas camisetinhas do Gleison Perse através do PagSeguro. Aí que maravilha. Será que isso aí configura interesse financeiro, Rodrigo Custódio? Porque aparentemente agora você já não vai mais ter tanto problema com pessoas que têm interesse financeiro e comércio das coisas religiosas e livros e camisetas e blá, blá, blá. Não é verdade? Aí vamos pro próximo grande parceiro do Rodrigo Custódio, que é o canal TV Caminho Livre. E já tá lá, ó, na TV Caminho Livre. Seja membro, 7 reais por mês e ganha o seu selo de fidelidade ao lado do seu nome com vídeos exclusivos e blá, blá, blá e acesso ao chat e não sei das quantas. Tá lá aí, ó, os membros do canal, aqui outros já pagam lá 7 reais por mês. Ó, os membros do canal, valeu, galera! Valeu! É isso aí, ó. Tem interesse financeiro no canal do Paulo César, não tem? Além do interesse de pregar heresias de calvinismo, né? O que, inclusive, é uma coisa interessante, Rodrigo. Você poderia também dizer se você é parceiro do calvinismo. Porque aí os problemas também já vão chegar em outra ordem de questões, assim, né? Porque se o calvinismo for a verdade, todas as coisas acontecem de acordo com o plano soberano de Deus e ninguém tem livre-arbítrio pra fazer nada diferente do que Deus quer. Então, por exemplo, a Ellen White queria não ser uma herége, mas Deus determinou que ela foi uma herége, né? Ou ela seria uma herége, né? Ela não teve muita escolha, entendeu, Rodrigo? Cara, é uma piada completa. E, por fim, o grande parceiro do Ministério Puta que Pariu também é o CACP. E aí você entra lá no site vaquinha.com.br e você acessa lá a página da Reforma e Ampliação da Biblioteca do CACP, Colaboração para as Estantes da Biblioteca do CACP. Quanto que o João Flávio Martinês quer pra comprar estantes lá para o CACP? 5.500 reais. E quase arrecadou tudo, hein? Arrecadou 5.406 reais por parte de 68 apoiadores. Isso aqui também configura como interesse financeiro, Rodrigo Custódio. Porque até 30 segundos atrás, ouvindo lá o seu vídeo, eu estava entendendo que você não respeita muito quem tem interesses financeiros, assim, ao trabalhar com essas questões, né? Seu imbecil hipócrita. Mas, vamos avançar nas nossas considerações. Vem comigo. Cada vídeo que vocês respondem, cada vídeo que vocês fazem, nos ajuda a alcançar mais pessoas. Pra vocês, pastores, é a única opção. Pra vocês, sinceros, é um movimento de fé. Agora, pra pessoas, por exemplo, que estão fazendo isso por interesses puramente financeiros, ou por tratamentos dentários, ou por qualquer tipo de volume financeiro que venha aparecer na conta bancária, e que não tem relação nenhuma, na verdade, mais com o adventismo, de forma oficial, que talvez estejam até longe, distantes de qualquer tipo de aproximação, seja legal ou social. Eu não posso dizer mais nada, porque a história do adventismo pra essas pessoas já se encerrou. E, no final, aquele que você segue no YouTube tem qual interesse? Aquele pastor, ou aquele youtuber, ou aquela pessoa que você segue, qual é o interesse dessa pessoa, no final das contas? A sobrevivência? A fé? Ou, simplesmente, mais alguém querendo uns trocados e alguns dentes? Então, vamos por partes, Rodrigão. Então, você fala, sim, que a cada vídeo que a gente produz reagindo ao seu conteúdo te alcança, aliás, te ajuda a alcançar mais pessoas. Legal. Sabe que a recíproca também é verdadeira. Nesse mês de setembro, meu canal teve quase 30 mil visualizações a mais do que no mesmo período do mês passado, de agosto. Olha que legal, hein? Brigadão, hein, Rodrigo? Claro que isso não é devido a você, porque não teve 30 mil visualizações dos meus vídeos a seu respeito. Mas calma que vai chegar lá, tá? Aí você fala, sim, que para os pastores adventistas essa é a única opção para eles defenderem a sua sobrevivência. E para os membros leigos sinceros isso é um movimento de fé. E para alguns, aí como se ninguém nem soubesse de quem você está falando, para esse Ezequiel Gomes existe um interesse puramente financeiro de um tratamento dentário, de um volume financeiro na conta. Poxa vida, Rodrigo, que forma simplista de colocar os meus interesses em jogo. E você não leva em conta o meu interesse no esporte de caçar hereges como você? Você devia levar esse tipo de coisa em conta também, porque eu me divirto bastante com isso, né? Claro, ganhar uma grana aliado a esse esporte não é nada ruim, tá bom? Mas você não vai achar ruim porque os seus parceiros também estão ganhando uma graninha aí por aí com essas coisas também, né, Rodrigão? Ai, meu Deus do céu. Mas o que eu gostaria de comentar é essa parte final do Rodrigo, assim, onde ele pretende fazer, assim, uma análise da minha situação e da minha condição no adventismo, né? Ele diz assim, então, que existe esse terceiro grupo de pessoas que aparentemente consiste só em mim mesmo, que tem esses interesses dentários e financeiros e que não tem nenhuma relação com o adventismo de forma oficial. Legal, interessante. Bom, primeiro de tudo que eu sou batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia desde o dia 11 de novembro de 2005, nunca fui disciplinado, nunca fui excluído, então mantenho a minha filiação bastante oficial lá nos livros da Igreja, tá bom, Rodrigo? O que, inclusive, vai fazer 18 anos daqui a alguns poucos dias, tá bom? Então essa não somente é uma relação oficial, como é uma relação bastante longeva. E dentro da minha história de 18 anos de fé adventista, eu já publiquei milhares de páginas em formato de livro de teologia adventista, tá bom? Inclusive, acredito eu que eu esteja no hall aí dos 50 maiores escritores, pastores do adventismo do sétimo dia na divisão sul-americana na atualidade, tá bom? Inclusive, em termos do meu canal também, né, que com certeza deve estar aí entre, sei lá, os 100, 200 maiores canais de teologia adventista no Brasil, contando aí pastores e canais oficiais e etc, tá bom? Então, acredito que a minha relação com o adventismo está bastante tranquila no que tanja a esses aspectos. Aí você fala assim que eu estou longe de qualquer aproximação legal ou social com o adventismo, que é uma forma muito estúpida de colocar assim um questionamento do tipo assim, não, Ezequiel, eu não tenho nenhuma relação legal ou social com a igreja. E ambas as coisas são mentira. Porque eu tenho uma relação legal com o adventismo muito boa, né, onde eu fiz vários processos contra a igreja e que ainda estão tramitando na justiça. Então, eu e a igreja temos uma relação bem legal nesse aspecto, tá bom, irmão? Em termos de relação social, tá aqui a minha vida no YouTube pra você ver milhares e milhares de pessoas aí todos os meses falando comigo, comentando, respondendo, perguntando, coisas sociais aí, teológicas sobre o adventismo. Aí ele vem com um papinho assim, eu não posso falar mais nada pra essa pessoa. Porque a história do adventismo pra essa pessoa já se encerrou. Que papo é esse? Isso é um retardado mental, Rodrigo. A minha história com o adventismo não se encerrou porque nem a minha história nem a história do adventismo se encerraram e a nossa história junta ainda caminha junta. Gostem ou não gostem, concordem ou não concordem, pensem o que quiserem ou não pensem o que quiserem, cara, pra mim pouco importa, Rodrigo. E aí no final, o que você tem para nós? Qual é o interesse do youtuber que você segue? É 5.500 reais para comprar estantes? É 30 reais para comprar camisetas? É 7 reais para se tornar membro dos canais parceiros do Puta Que Pariu? Que interesses são esses, Rodrigo? Ah não, alguns querem só sobreviver, que são os pastores. Outros têm interesses de fé e tem um que quer uns dinheirinhos e uns dentes. Então agora eu vou falar um pouquinho dos meus interesses para você, Rodrigo. Vem comigo. Bom, meu amado irmão Rodrigo Custódio, aqui está uma singela materialização dos meus interesses com você, que é o canal Vem Senhor Jesus. Tá bom, Rodrigo? Aqui nesse canal eu tenho uma playlist, deixa eu ver se eu consigo acessá-la aqui, somente dedicada a você, Rodrigo, olha que legal, para que possamos um canal anti-adventista. Até esse momento nós temos seis vídeos publicados, esse que eu estou gravando aqui será o sétimo, e aqui a gente já começa a trabalhar algumas questões bem legais e bem interessantes que tem que ver com os meus interesses a seu respeito. Rodrigo, vamos pegar aí os últimos vídeos que eu gravei sobre você. Então o primeiro deles aqui é esse aqui, olha, para que possamos. Inspirados por Ellen White, David Koresh foi um dos piores frutos do adventismo. Nesse vídeo eu respondo a uma postagem absolutamente idiota da sua parte, onde você faz uma inferência que o David Koresh fez o que fez lá em Waco, Texas, inspirado pela Ellen White. E aí eu pego textos da vida do David Koresh e textos da Ellen White e demonstro o absoluto abismo entre eles. Ellen White era uma pessoa contra a poligamia, o David Koresh era um polígamo lá em Waco, Texas. A Ellen White cria na segunda vinda gloriosa de Cristo na sua manifestação transcendental e universal, visível, física, instaurando o reino da glória nos termos das descrições bíblicas da segunda vinda de Jesus e o David Koresh achava que ele David Koresh era o Messias e a própria segunda vinda de Jesus contradizendo em absoluto a visão adventista e da Ellen White sobre estas questões. Então, a pergunta que você precisa responder de acordo com os meus interesses não é se você acha que o meu interesse é financeiro ou não, eu pouco me importa o que você pensa sobre o meu interesse financeiro ou dentário ou qualquer de outro tipo. O meu interesse é que você responda esse vídeo. Responde aí se o David Koresh foi inspirado por Ellen White porque ele fez e creu o exato oposto do que Ellen White diz que era para fazer e crer em relação à poligamia e em relação à segunda vinda de Jesus. Responda isso para a gente, é isso que nós queremos saber. Outro vídeo aqui, curso online para que possamos como contradizer a Bíblia como Rodrigo Custódio. Em um dos seus vídeos, Rodrigo, você acusou Ellen White de contradizer-se ao dizer que quem fechou a arca de Noé lá na palavra de Deus foi Deus ou foi um anjo. Aí a Ellen White uma hora diz que foi um anjo e outra hora diz que foi Deus. E você supõe que isso é uma contradição. E aí nesse vídeo aqui, curso online como contradizer a Bíblia como Rodrigo Custódio, eu demonstro que a Bíblia tem a mesma dinâmica que a Ellen White nesse aspecto. Então, ora, a Bíblia atribui um mesmo evento histórico a um anjo ou a Deus. Aí eu quero que você responda. Esse é o meu interesse. A Bíblia também é um livro contraditório ou é só a Ellen White que é contraditória, irmão? E por fim, aqui, ó, esse vídeo. Rodrigo Custódio tem evidências, provas e documentos de absolutamente tudo que diz sobre Ellen White. Nesse vídeo, eu reajo a um conteúdo seu onde você afirma que Ellen White não tinha certeza da salvação. Aí eu pego lá. da própria salvação dela. Pego passagens da Ellen White falando da própria salvação dela. Você diz nesse vídeo seu aí que as 28 crenças adventistas estão embebidas do espírito e do caráter da Ellen White. E aí eu pego lá as crenças adventistas que falam da certeza da salvação. Mas você diz que o caráter e o espírito da Ellen White é a incerteza da salvação. O meu interesse é que você responda esse vídeo. E aí? De fato, as crenças adventistas têm o caráter e o espírito da Ellen White? Sim ou não? Porque se tiver o caráter e o espírito da Ellen White fala de certeza da salvação. Mas você diz que uma das principais características da Ellen White é a incerteza da salvação? Porque se for esse o caso, o espírito e o caráter de Ellen White não estão nas 28 crenças fundamentais da igreja. É isso que eu quero que você responda de forma objetiva às questões teológicas. Se você vai fazer inferências sobre interesses financeiros e blá 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 pra dizer que você não respeita pessoas que têm interesses financeiros e blá 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 enquanto seus grandes parceiros no canal estão cheios de interesses financeiros, isso pra mim pouco importa. Isso só revela que você é um retardado mental e um hipócrita, irmão. Responda alguma coisa. Demonstre que você sabe alguma coisa. Não sendo esse o caso, é só um débil mental falando debilidades mentais na internet. E assim será tratado. Ok, Rodrigão? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.